Estou aqui para agradecer as orações, as preces, tudo que vocês têm feito aí para a minha melhora. Muito obrigado. Estou há 10 dias com o coronavírus e desde domingo eu estou na UTI. A sensação é péssima, é muito ruim. Febre, falta de ar, dor de cabeça. Mas estou muito confiante que logo eu vou estar de volta, pronto para continuar nossa missão ao lado de vocês. Muito obrigado.